Música Os caras tão tudo ai, chega rápido Pera ai, pera ai que eu to no norte Eu to indo, pera ai que eu to no norte Vai tomar no cu pô, eu to tentando aliviar teu lado Que os caras tão querendo te forjar Seu fileto tá gravando o viado na raça Não, olha o que ele fez Não, não, não cai não Não, não cai não Cara Ah, não, claro Eu vou dormir família, sério Eu vou dormir